Você já viu uma Nora dar carta branca para a sogra na montagem do primeiro apartamento? Pois foi o que aconteceu com Kátia Menezes. Nos últimos tempos, os três filhos dela saíram de casa e os três requisitaram os serviços do escritório da mãe na decoração. Hoje vamos visitar o apartamento do filho do meio e da Nora. Com foco no perfil do casal, este busca referências nos hotéis design espalhados pelo mundo. Se inscreva no canal. 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 no canal. No canal. No canal. O banheiro. No escritório. papel de Deus. aqui é um destaque. É, essa coleção da WR muito elegante de papel de parede eu achei assim que meio inspirado assim no desenho do Gucci assim né, parece assim alguma coisa assim de fizela, achei bem interessante Eu vou contar um segredinho aqui só pra todo mundo da cidade a noiva sua nora a noiva minha noiva e o noiva meu filho então o prazer é dobrado né, de fazer um apartamento pra eles. Aliás Kátia fizeste o apartamento dos três filhos, são três meninos crescidos. Fui contratada tá bom. E cada um com uma linguagem diferente. Completamente, três filhos mas as três personalidades muito diferentes então obviamente que a gente faz a decoração de acordo com a pessoa então nisso se retrata também Mais detalhes deste e de outros projetos no site www.cadesiatv.com.br Acesse e confira A gente volta depois do intervalo com vitrine. É um instante só not uses A A A B A A B A A C